Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Natália do Vale e hoje eu vim trazer um tutorial para vocês de como a gente pode confeccionar a nossa máscara facial super rápida, fácil, sem utilizar a máquina de costura, costurando apenas na mão e muito útil, claro. Para produzi-la nós vamos precisar de um tecido tricoline 100% algodão e também vamos utilizar dois pedaços de elástico para fazer as abas laterais. O nosso tecido ele tem aqui 35 por 22, então você vai medir aí o seu tecido 35 por 22 e o nosso elástico você vai cortar dois pedaços de 20 centímetros, dois pedaços de 20 centímetros, ok? Então vamos lá para produzir a nossa máscara. Primeiramente você vai pegar o tecido e vai dobrar, você vai dobrar ele ao meio, deixando o lado direito do tecido para dentro e o avesso para fora. Fazendo isso, você vai vincar aqui embaixo no tecido, após. Nós vamos vincar agora aqui a aba aqui, ó, do início, mais ou menos um centímetro e meio para dentro e vai virar o outro lado também e vai vincar. Você pode passar o ferro aqui também, se você desejar. Após feito assim, nós vamos fazer as dobrinhas, que são essas aqui, ó, essas dobrinhas. Nós vamos simplesmente pegar o nosso tecido e fazer assim, ó. Ao fazer assim, a gente já fez uma dobra, uma dobradura, né? Aí a gente vai pegar novamente o tecido e vai fazer, ó. Fizemos a segunda. Se você quiser, você pode deixar só com duas, mas se você quiser, você pode fazer três também. Daí nós vamos pegar aqui e vamos fazer a terceira. Daí eu fiz a terceira e eu tenho cuidado para deixar essa parte aqui, ó, para dentro e virar a outra também. Ok? Daí agora a gente vai passar um ferro aqui para deixar o vinco bem feitinho. Após a gente ter feito as dobrinhas que a gente fez, a gente vai passar o ferro para que as dobrinhas fiquem fixas e não saiam. A gente dá uma passadinha de leve só para fixar. Eu vou virar aqui e vou passar aqui o lado de cá também. Pronto. Fazendo isso, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir, a gente vai abrir a nossa máscara. E aqui nessa partezinha, nós vamos já fixar o elástico aqui para marcar onde ele vai ficar. A gente coloca ele aqui, unindo. Daí eu vou prender ele com um alfinete. Eu vou... A gente vai fazer assim. Vai vir com a próxima beiradinha e vou fixar aqui. Onde está a linha aqui do meio, ó. A gente coloca, porque aqui delimita a parte de cá. Vou prender o outro alfinete, que aqui é onde a gente vai passar uma costurinha. E aí eu venho para o lado de cá. E vou prender aqui também, na mesma altura que eu coloquei o outro lado, né? Venho com o elásticozinho assim. E vou prender aqui com os elásticos já colocados assim, para as duas laterais. Eu vou vir aqui com essa parte e vou colocar novamente como estava, né? Aqui em cima. Unindo aqui em cima. E fechando aqui as preguinhas que a gente fez. Para ficar certinho. Daí eu vou colocar um alfinete aqui, onde a gente passou as preguinhas, para não soltar. E vou colocar outro alfinete do lado de cá. Super simples, né gente? Desse jeitinho. Agora a gente vai passar uma costura aqui e outra cá. A gente vai passar uma costura simples, com agulha de costurar mesmo aqui, ó. Agulha de costurar a mão. A gente inicia aqui. Normal, ó gente. Só que aí a gente faz uns pontinhos pequenos, né? Vou dar uma laçada logo aqui em cima, ó. Para a gente unir aqui as duas partes. Aí eu venho e começo a trabalhar aqui pontos pequenos. Como se fosse na máquina, mas a mão. E tendo um cuidado também para que ele fique certinho, né? Como se fosse uma linha reta. E aí eu venho assim agora. A gente vai fazer para a nossa costurinha ficar assim, ó. Tá vendo? Para a nossa costurinha ficar assim. Daí eu vou vir até aqui, para a gente finalizar aqui esse lado. Eu fiz aqui já toda a minha costurinha na mão, como vocês podem ver. Fiz do outro lado também, toda a mão. Super simples. E aí agora a gente só faz pegar aqui, ó, pelo meio da nossa abertura. E vamos desvirar a nossa máscara para ver como ela ficou. Ó, você ajeita assim, puxa o elástico. Observe que fica, ó, bem bonitinho a nossa lateral com a nossa costura. Do outro lado também fica do mesmo jeito. E a gente fica com essa abertura aqui interna, que a gente pode utilizar como um filtro. A gente pode utilizar, né, ainda para poder fazer aqui um filtro, um filtro, filtro. E purificar ainda mais a nossa respiração. Então, fica com aqui dentro. Eu coloquei um guardanapozinho e a gente pode utilizar assim. Quando a gente colocar ela no rosto, ela se abre, ficando assim, ó. Super bonitinha. E então, gente, vocês gostaram da nossa máscara, que utiliza o filtro. Eu coloquei dobrado, mas você pode abrir ele e colocar, porque dá perfeitamente. Que a nossa máscara, ela é bem compridinha, ó. Ó como ela fica as laterais. Tão bonitinha, fofinha. E aí a gente prende e utiliza a nossa máscara. Se vocês gostaram, deixa o joinha de vocês. Compartilha com os amigos para que eles possam ver como é super simples e fácil de confeccionar uma máscara. Com o tecido que você tem aí em casa. Tchau e até mais. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau. 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 Tchau.